Os compromissos e desafios da educação e suas relações com o campo da psicologia foram objeto do debate realizado pelo CFP no final da tarde desta quinta, dentro da programação do 9º Congresso Norte-Nordeste de Psicologia, o COMPSI. A discussão girou em torno do cenário do estudo da psicologia no país, incluindo formação, grade curricular, projeto político-educacional e psicologia escolar no ensino superior. Raquel Guso, uma das representantes do Conselho na atividade, resgata os principais pontos debatidos. Bom, a gente propôs essa mesa nesse evento para problematizar de fato a formação do profissional de psicologia no país, tendo em vista os grandes desafios que dizem respeito à escolarização de uma maneira geral das pessoas, as políticas educacionais e a inserção do psicólogo e o compromisso do psicólogo com todas as questões que são derivadas desse processo contínuo de formação profissional que começa desde a pré-escola e vai até a formação estrito-senso, passando pela especialização e pela graduação do profissional de psicologia. Acho que a gente trouxe aqui para o debate hoje algumas questões pontuais, mas de uma maneira geral a intenção era problematizar de uma maneira ampla o que significa formar um profissional de psicologia para dar conta das demandas sociais que o Brasil enfrenta. E eu acho que nós temos assim um caminho, ficou muito claro e muito patente, que nós temos um caminho muito tortuoso para perseguir, porque a gente está querendo envolver todos os setores que direta ou indiretamente estão responsáveis com essa formação. As atividades do CFP no COMPSI continuam até o próximo sábado em Salvador, na Bahia.